o caminho a dentro tá tu e o chat caminha dentro né aí aí presente né presente boa noite boa noite tudo certo certo fique parado quero fazer uma copia do senhor para estampar em uma camiseta que isso cara alô Breche alô 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 advogados me escanear aqui velho me escanear aqui cara ao vivo que isso cara me escanear aqui velho aí pô aí alô alô delegacia de pirataria virtual cara pessoal hoje vocês vão aprender de maneira muito fácil como você descobrir qual é a porcentagem de fake de uma faca ou qualquer outro item que é feio de AWP Glock entre outros você vai pegar o seu patern por exemplo essa faca minha aqui essa talon degradê ela tem um patern 158 você vai entrar nesse site aqui broskins.com vai clicar em fake checker vai achar talon e vai colocar o patern e descobrimos que essa faca tem 89% de feio quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo recomendo você entrar nossos grupos gratuitos do telegram e do Facebook valeu um abraço do bruxo bom tudo bom minha ex-namorada terminou comigo tem oito meses nossa ontem ela postou uma foto com outro cara a legenda tinha um ano de namoro e salve Gal nove meses PMJ olha oi sempre que eu disser oi 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 bom garoto toma esse biscoito sim sou eu mesmo o adestrador de God a cara oi 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 esse final de que 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 mana não vou para poder tomar uma cerveja porque gastei tudo Tudo meu dinheiro Computaputaputaputado Ah computador cara Que susto tem gaquinho Que susto tem gaquinho Cara amanhã velho Queria que você fosse um carro Sabe por que? Queria trocar sua marca Ver o seu cano Dar ré em você e se Deus quiser sentar no capô Adoro carros Adoro sua cuequinha Eu te amo Também Pensa que é a saúde mental Tudo isso é a saúde mental Muito obrigado Me ajudou em um momento muito difícil da minha vida Hoje encontre o caminho correto Estou até frequentando a igreja É isso aí Queria te ver um dia com todo o culturando Não Olha lá Já se prepara Já se prepara Mas eu acho Eu acho que Eu já estou meio pá aqui com essa fase né Aí Nossa cara Ah vou fazer a palhaçadinha Ó deixa eu ver aqui Estou dando um expect Aí ó Se inscreveu três meses Tá banido cara Tá banido De um sul E além de estar banido Deixa eu tirar os galpões também Cinco e cinquenta milhões de reais Ano que vem a tribo Quer ver o gordola no espaço também Olha a palhaçadinha agora Cara Calma Calma que a gente nem A gente Esse negócio do redondo aí A gente ainda não sabe de muita coisa ainda Não sabe nem como vai ser Certo 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 Gal Oi Gagal Oi Gaggaginho O que 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 Quem treina de dieta também Estou comendo Recomendaram palmito Você gosta de pau 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 Palmito Qual frequência você degusta Um pau 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 Palmito Te amo Comi hoje no almoço Eu gosto de palmito Gau Gau Oi Gordo drama Entre o pence e a cama Misto quente Bolo Pastel e caldo de cana Bebam água e tomem aquele café reforçado Te amo Gordola Muito obrigado Alexandre Oi Grande Me responda uma coisa Pois estou na dúvida Você gosta de vencer? Hein? Depende Então vem ser meu gordolinha Se falou a cara vai mamar G3 Circo Salve Preciso de um conselho O que fazer com uma megera Que não cumpre com a palavra E ainda briga comigo Ontem ela disse que chegaria em casa às 21 Chegou às 18 e me pegou com outra Ainda acha que está certa Impressionante O que eu faço? Faz um stand up né E toma essa Gal 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 Oi Me ajuda a morrer tomando vitamina Tô zufocan Me ajuda Minha dentadura Socorro Olha Meio dia né Meio dia pode ser duro Esse time da face aí Ele é enjoado Olha lá Como você Como Liminha Como Anazinha Como Lindinho Como Fer Como Minhas Prima Como Chat Como toda a família Tá bem louco O todinho O todinho tá doidão O doidinho O doidinho tá todião Né O todinho tá doidão Tá de brincadeira né cara Você vacinado Você tá fazendo a sua E você tá fazendo a boa Pra aqueles que você ama também E até pra aqueles que você nem ama Aquele exercício de falar para si mesmo na frente do espelho funciona Eu acordei pela manhã e pensei Devo ser como quem para a ser uma pessoa melhor? Olhei para o espelho e falei Como Gaules Como Gaules Como Gaules Sai do banheiro animado Era visível a minha animação para quem olhasse para o meio das minhas pernas Não Aí tá banido Tá banido Se o final que eu queria foi esse que você não gostou Gal dava pra para conciliar os humanos e os androides Mas quem que... Salvar Alice Cara e Marcos Mas tu escolheu tudo errado Parabéns pelo final de Psicopata Nunca mais pedimos pra você jogar nada Olha Velho O que fazer Jogar de novo Com outras Assistir várias pessoas tentando fazer o pior final E nenhum foi tão ruim quanto esse Gal manda salve pra mim O exterminador do teu fone TMJ Tem gente que joga isso tentando fazer o pior final Tem gente que joga isso tentando fazer o pior final Salve Gal O jogo é feito para ser jogado E julgado Estamos te julgando nesse momento Não cara Tem gente que joga pra conseguir o pior final E não conseguiu Decisões burras fazem parte da vida Olha Eu vou acabar com o seu problema nos dentes Sabe como? Como? Quando eu te pegar Vou arrancar todos eles Nossa E não vai demorar muito tempo Será que é ele? É ele Sim Eu mesmo Caçador de gordo Nossa E vê como a mensagem dele é sempre sombria Velho Cara Ele quer arrancar meus dentes Esse é o verdadeiro caçador de gordo Velho De eco do time da face Não sabia que você gostava de senhor dos amens Não Muito bom né Mas já pode tirar Tá vendo? Já pode tirar as mensagens Tanto quiseram que conseguiram né Inacreditável cara É inacreditável Não basta banir né Né? É inacreditável cara Porra É brincadeira De Jesus A vida tá aqui no agora Desculpa por essa minha pressa Espero que um dia se toque Que cada minuto interessa Outra tela pintada com a alma Dessa vez uma imagem mais bela Tô achando que eu já cansei De rimar só sobre as minhas quedas